Olá! Agora aqui na programação da TVA você fica com o Nossa Saúde, que hoje vai tratar sobre gripe e outras doenças respiratórias que afetam a população, especialmente no inverno. A estação mais fria do ano ainda não chegou, mas já é hora de começar a se preparar para a temporada de gripe e evitar contaminações que podem abalar a saúde. A vacinação é a principal arma de combate à doença. Fique com a gente! E vamos receber de forma virtual aqui no estúdio a médica infectologista Carolina Ponzi, vice-presidente da Sociedade Catarinense de Infectologia. Doutora Carolina, que prazer em receber aqui. Seja muito bem-vinda na Nossa Saúde. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês também. Bom, no ano passado, o vírus da gripe acabou chegando mais cedo do que era previsto. Essa é a tendência, hein? O que esperar nesse ano? Nós estamos tendo já, agora em março, né, alguns aumentos, ainda que localizados, no número de casos de influenza, e que realmente tem preocupado, né? A influenza, ela tem essa característica de aparecer em surtos ou pequenos surtos, muitas vezes, inclusive em pandemias. Nós já tivemos, né, uma pandemia de influenza recentemente, 2009. Então, é uma doença que preocupa muito, tanto pela questão de morbe e mortalidade, ou seja, o impacto que a doença causa na saúde das pessoas e na mortalidade, né, como também na questão de absenteísmo e falta de produtividade, porque é uma doença que afasta as pessoas das suas atividades diárias, inclusive das suas atividades trabalhistas. Então, é uma doença que preocupa a sociedade nesses dois aspectos. O aumento de uma doença respiratória já é preocupante, já mexe com as autoridades em saúde, né, já exige uma atenção redobrada. E aí, como lidar, né, com alguns vírus que andam aí simultaneamente, né, como é o caso da influenza, nós temos aí vírus da dengue, coronavírus. Como lidar com essa situação, doutora? É desafiador, né? É bastante desafiador e talvez isso tenha chegado ao grande público, ao público leigo, por conta da pandemia da Covid. As pessoas acabaram se dando conta que os vírus circulam, né? Antigamente, a gente estava acostumada a falar de dengue e influenza. Hoje, a gente tem falado, evidentemente, ainda da Covid, também da influenza, mas o vírus sensicial respiratório. Recentemente, nós tivemos um outbreak, um surto de diarreia viral no litoral de Santa Catarina. Então, são vários vírus, né? A vida do infectologista não é nada monótona, né? Eu costumo falar isso. São vários vírus que co-circulam e muitos deles, os vírus respiratórios, eles têm em comum a via de transmissão, né? Que é a via de transmissão respiratória. E muitas vezes, a gente prevenindo uma dessas doenças, com algumas medidas, a gente acaba prevenindo outras, né? Foi o que a gente viu uma diminuição muito importante no número de casos de influenza quando a gente estava em situação pandêmica da Covid, né? Que a gente estava utilizando barreiras que impediam a transmissão de outros vírus respiratórios. Então, essa dinâmica entre os patógenos, entre os micro-organismos, ela é, existe, ela é bastante interessante. Doutora, e aí com essa mistura aí de doenças, né? Circulando simultaneamente, como distinguir uma da outra, sendo que alguns sintomas são super parecidos? É um desafio, na verdade, pra muita gente. Mas, se a gente fizer isso, eu ensino também os meus estudantes, meus alunos da Faculdade de Medicina. Se a gente fizer uma história adequada, se a gente conseguir saber como é que a coisa começou, quais são os sintomas que a pessoa tem, isso mais ou menos direciona. Se você pegar dengue e influenza, por exemplo, as duas começam com febre alta de início súbito e dor no corpo e dor de cabeça. Como é que eu sei se eu vou procurar dengue, ou se eu vou pensar em influenza? Bom, a influenza tem sintomas respiratórios, que a dengue não tem. E aí começa uma série de especificidades, né? Dentro da nossa especialidade, dentro das patologias. E o que a gente tem que ter sempre em mente? O que está circulando mais naquela região em determinado momento? Então, a epidemiologia das doenças é muito importante quando a gente vai pensar em diagnóstico. E aí começou com alguns sintomas de gripe. Qual é a recomendação? É importante fazer, por exemplo, um teste do COVID pra gente descartar ou pra gente confirmar e pra depois poder fazer um diagnóstico melhor, mais preciso e um tratamento também mais adequado? Quando a gente fala de influenza, primeiro é importante a gente diferenciar, porque as pessoas colocam no mesmo texto, né? As gripes e os resfriados. São doenças completamente diferentes, certo? O resfriado comum, ele também é uma doença viral, que é causada por outros vírus, adenovírus, rinovírus, enfim. É uma doença branda, é uma doença leve, que a gente tem um pouquinho de coriza, a gente tem espirro, pode coçar o olho, pode ter lacrimejamento, pode doer um pouquinho a garganta, mas geralmente é uma doença mais branda, que não deixa a pessoa incapacitada de realizar suas atividades diárias. Isso é um resfriado. A gripe é uma doença causada pelo vírus influenza, que tem um quadro clínico diferente. A gripe, como eu expliquei, ela tem um quadro de febre alta, então é 38,5, 39 graus, às vezes até mais do que isso. De início súbito, ou seja, a pessoa tá bem, e daqui a pouco faz um febrão, com muita dor no corpo, prostração, dor de cabeça e sintomas respiratórios altos, coriza, dor de garganta, pode ter espirros também. Mas ela é uma doença muito mais debilitante, né? Então, a gente tem que entender isso, até porque hoje a COVID, né? Você me perguntou, né? Como é que é COVID? Faz o teste, não faz? Hoje a COVID, ela se comporta muito mais como, tá muito mais próxima de um resfriado do que um quadro de influência, né? Com a ampla imunização, né? No mundo inteiro, e com as mutações que o SARS-CoV-2, que o vírus sofreu, é uma doença completamente diferente da doença que a gente viu lá atrás, em 2020 e 2021. Então, essa questão dos sintomas, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Pode ser COVID? Sempre pode ser COVID. A doença respiratória mais prevalente hoje, no Brasil, e de uma maneira geral no mundo todo, e a que mais causa morte por doença respiratória, ainda é a COVID-19. 70% dos óbitos por síndrome respiratória aguda grave, que é aquela doença respiratória grave, 70% foi por COVID. Então, a gente, lógico, pode ser COVID? Pode. É a questão da epidemiologia, da gente entender um pouquinho melhor os sintomas de cada um, status vacinal, exposições, né? Se teve contato com algum caso positivo de influência, ou de COVID, aí a gente vai vendo como é que é a situação específica de cada indivíduo. Doutora, a gente falou aí da COVID, gripe, resfriado, e tem também as bronquiolites, que têm atingido principalmente crianças, bebês, né? Como é que está a situação nesse momento, e o que esperar daqui pra frente? Então, a bronquiolite viral, ela é uma doença que acomete crianças pequenas, ela é causada por um vírus diferente, que é o vírus sensicial respiratório. Em menores de um ano, é uma causa importantíssima de doença, hospitalização e, inclusive, morte. Ela normalmente acomete crianças menores de um ano, especialmente crianças que nasceram prematuras ou que têm algum problema pulmonar. A gente sabe que os meses de maior circulação do vírus sensicial respiratório é por agora, até o inverno. Não existe uma vacina preventiva específica para todas as crianças. Existe, na verdade, o uso de um anticorpo para determinados casos, né? Que a gente pode indicar, mas não para todas as crianças. E, realmente, é uma doença mais da infância, né? Da primeira infância, e que está aí todo ano, né? Todos os anos a gente tem a época das bronquiolites virais e elas realmente preocupam, determinam internações hospitalares, inclusive em unidade de terapia intensiva. E aí, se a gente juntar a influência com o vírus sensicial respiratório e as outras pneumonia, inclusive bacterianas, a gente acaba vendo, às vezes, até uma superlotação ou esgotamento dos leitos de terapia intensiva no país como um todo, mas, principalmente, aqui na região sul, né? Que a gente tem essa característica de um clima diferente que acaba propiciando a disseminação de doenças respiratórias. E, por isso, é tão importante a prevenção e a gente vai falar sobre isso mais no segundo bloco, vacinação, a importância que é fundamental, né, doutora? E aí, você falou da questão de Santa Catarina. Santa Catarina tem regiões diversas com climas também muito diferenciados. E em quais regiões as pessoas estão mais suscetíveis, né? A pegar uma gripe, um resfriado, enfim, outras doenças respiratórias. Dá pra gente fazer esse quadro? Então, de uma maneira superficial até dá. Nas regiões onde a gente tem um clima mais frio, onde a gente acaba tendo uma oscilação maior de temperatura, a gente sabe que as doenças respiratórias elas são mais frequentes. Nos climas mais frios, porque há uma tendência de nós ficarmos confinados em ambientes fechados, e essas doenças, elas são transmitidas pela troca de saliva, né? De gotículas de saliva. Então, se a gente está num ambiente com baixa circulação de ar, um ambiente fechado, com várias outras pessoas, é natural que esses patógenos acabem se concentrando, circulando mais, e tenha um ambiente mais favorável para a sua disseminação. Via de regra é isso, mas não significa dizer que em regiões de clima quente, a gente não tenha também a circulação desses vírus. Você falou aí da questão dos ambientes fechados, né? À medida que a temperatura vai baixando, a gente tem a tendência de estar em ônibus com janelas fechadas, indo de casa, nos ambientes de trabalho, creches, escolas, e aí especifica para a gente, para que as pessoas em casa possam entender de que forma isso favorece a transmissão dos mais variados vírus, né? É, quando a gente tem um ambiente com uma boa circulação de ar, ambientes abertos, essas partículas, essas gotículas de saliva, muitas vezes aerossóis de secreções respiratórias, eles acabam se disseminando e se espalhando e não se concentrando numa área muito pequena. Se eu estou numa sala fechada, né? Num ambiente de trabalho, vamos pegar um exemplo no elevador, por exemplo, né? Que é uma caixa fechada ali, menos de dois metros quadrados, talvez, e que às vezes a gente tem cinco, oito, tem elevadores com capacidade para doze pessoas, né? E às vezes a gente sobe ali 15, 20 andares. Então a gente está respirando o mesmo ar que as outras pessoas ali dentro. Então esse é o exemplo clássico de como o ambiente é fechado, a gente troca o ar. O ar que entra e sai dos meus pulmões é o ar que vai entrar e sair dos pulmões da pessoa que está do meu lado. E a gente leva, quando a gente respira, a gente leva esses patógenos para dentro do nosso trato respiratório da nossa árvore brônquica. E as doenças acontecem. E aí, há que se ter um cuidado redobrado. De repente, qual seria a orientação? Ah, quem está com uma gripe, quem está com resfriado, coloca máscara, evita entrar nesses ambientes. O que fazer, doutora? É ter bom senso, ser educado e pensar no próximo. Muito bem. Coisa que a gente fala exatamente há alguns anos. Quando a gente está doente, não é de bom tom a gente dividir a nossa doença com as outras pessoas. É, então assim, a etiqueta da tosse, muita gente acha engraçado até o nome, mas é boa educação mesmo, etiqueta de boa educação. Se você está doente, se você está tossindo, se você está espirrando, se proteja, proteja a boca, cubra a boca e o nariz para tossir, para espirrar. Ah, mas der rinite, cobre a boca e o nariz para espirrar. Se você está doente, você está resfriado, você está gripado, tenta não sair de casa. Só sai se realmente for muito necessário. Usa máscara. A gente foi tão acostumado agora a utilizar máscaras de proteção facial. Você está doente, você vai estar usando a máscara não para impedir que você pegue alguma coisa, mas para diminuir a chance de você transmitir isso para alguém. Por respeito às outras pessoas. E a gente viu histórias tão tristes durante a pandemia de pessoas transmitindo o vírus para os seus pais, para os seus avós, essas pessoas morrendo. A gente teve tantas situações, tantas tragédias entre famílias e amigos ali. Daqui a pouco uma pessoa índice expôs várias outras. Então, não dá para esquecer esse tipo de coisa. Não é porque a gripe às vezes passa batido, as pessoas não estão mais valorizando, que a gente tem que deixar de ter esse tipo de preocupação e esse tipo de cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor. Muito bem. Recado dado. Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com mais informações. Nós vamos falar sobre prevenção e a vacinação é a principal ferramenta. Saiba todos os detalhes daqui a pouquinho. Estamos de volta com a nossa saúde. A gente segue aqui o nosso bate-papo. Hoje conversamos com a doutora Carolina Ponzi, médica infectologista sobre gripe e outras doenças respiratórias. E aí a gente entra na questão da vacina que é fundamental, que é a nossa principal arma de prevenção. Doutora, vamos reforçar, por que é tão importante vacinar? Eu costumo falar que teve três eventos que mudaram a história da humanidade, que é o saneamento básico, a descoberta dos antibióticos e o desenvolvimento das vacinas. As vacinas nos permitiram fazer com que muitas doenças fossem erradicadas ou diminuíssem absurdamente a sua incidência, a sua prevalência no mundo inteiro. E com as doenças de transmissão respiratória isso não é diferente. A vacina contra a gripe ela está disponível há muitas décadas. Se falou muito nela e ela começou a ficar muito mais em evidência depois da pandemia de gripe A lá em 2009. Mas é uma vacina que todos os anos tem uma campanha de vacinação muito grande por parte do Ministério da Saúde e abro um parênteses o Brasil ele tem um dos melhores programas nacionais de imunização se não o melhor programa nacional de imunizações no mundo todo com vacinas que são ofertadas de maneira universal e gratuita dentro dos seus grupos elencados como indicados e prioritários e com a gripe é assim também e além do programa do Ministério a gente tem também acesso a vacinas em ambiente particular privado com algumas diferençazinhas mas o que significa vacinar? Diminuir o risco de você contrair uma doença que pode ser fatal que pode ser grave ou em pegando essa doença você ter a possibilidade de ter uma doença muito mais leve do que teria se não estivesse vacinado infelizmente nós diminuímos muito a nossa taxa de cobertura vacinal para todas as vacinas no Brasil com o advento da pandemia e hoje eu digo que a gente está correndo atrás a gente tem trabalhado se fez um esforço muito grande com a imunização contra a Covid-19 mas a gente precisa falar também sobre as outras vacinas e agora vindo a campanha nacional de imunização contra a influência é um momento chave para a gente relembrar as pessoas disso e por que sendo tão importante a gente reforçando isso todos os anos e as vacinas estarem disponíveis a maior parte delas de forma gratuita ainda assim as pessoas elas estão com tanta resistência e provocando aí um retrocesso na questão desse programa nacional de vacinação que é reconhecido no mundo inteiro infelizmente a gente tem o movimento antivacinas que não é uma exclusividade do Brasil é uma coisa que acontece no mundo inteiro as vacinas elas são vítimas do seu próprio sucesso eu faço 25 anos de formada esse ano e eu nunca vi nenhum caso de paralisia infantil por quê? por causa da vacina a gente erradicou a paralisia infantil do Brasil eu tenho pacientes que tem sequela de paralisia infantil que são pacientes mais velhos mas a doença em si eu nunca vi sarampo 25 anos de formada eu vi um caso que veio do exterior veio da Alemanha então elas são vítimas do seu próprio sucesso as pessoas pensam isso aqui não existe mais eu não preciso vacinar meu filho eu não preciso me vacinar isso é um engano muito grande e é de um risco intangível que a gente se coloca em risco e coloca em risco a vida dos nossos filhos dos nossos pais dos nossos avós então tem que vacinar pessoal busque informação com profissionais adequados em locais adequados para buscar esse tipo de informação mas tem que vacinar quem não tem nenhuma contraindicação a vacina faça a vacina por favor vamos só relembrar e frisar também a questão da covid por exemplo a gente viu aí que claro com a vacinação a gente melhorou muito o quadro a gente diminuiu muito o número de mortes e as pessoas continuam pegando covid mas assim é como você falou é um quadro muito mais brando muito mais leve onde as pessoas nem precisam talvez ir até os hospitais superlotar as unidades de saúde então é isso que acontece a pessoa pode por exemplo fazer uma vacina contra a gripe que é o nosso caso nosso assunto hoje ela pode até pegar a doença mas talvez ela tenha um quadro muito mais leve do que se ela não tivesse se vacinado não é doutora? pode ser a diferença entre internar o hospital e não internar pode ser a diferença entre morrer e não morrer então tem que vacinar as pessoas não entendem que a vacina tem dois objetivos eu vou repetir o primeiro objetivo é que a gente não pegue a doença o segundo objetivo é que a gente não morra da doença que a gente acaba tendo um quadro mais leve doutora a gente tem uma reportagem agora que vai mostrar o que mudou na vacina da gripe este ano com relação ao ano passado quais os imunizantes estarão disponíveis e como deve ser a cobertura vacinal dá só uma olhada neste mês de abril começa em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe a vacina oferecida pelo SUS para os grupos considerados prioritários é do tipo trivalente que confere proteção contra três tipos de vírus já na rede privada a vacina é tetravalente que protege contra quatro tipos de vírus são vacinas que a gente já utiliza há bastante tempo são vacinas com uma tecnologia bastante conhecida vacinas que não são de vírus vivo então é o vírus inativado semelhante por exemplo a que a gente teve na COVID com a Coronavac por exemplo também é uma vacina de vírus inativado então é uma vacina que a gente já tem um histórico grande de utilização sem problemas relacionados a essa vacinação e com uma eficácia bastante razoável de proteção principalmente nos primeiros seis meses após a aplicação da dose da vacina o médico conta que neste ano uma terceira vacina está disponível na rede privada ela é uma vacina tetravalente com alta dose exclusiva para idosos essa população normalmente responde pior as vacinas as vacinas tem menor eficácia na população devido ao próprio envenencimento do sistema imune e essa vacina então ela com uma quantidade maior de antígenos melhora essa resposta imunológica desse paciente acima de 65 anos então é uma vacina que já existia fora do Brasil e que agora está chegando no Brasil para que a gente possa utilizar esse ano nas campanhas mas que só vai estar disponível na rede privada nesta rede de laboratórios a procura pelo imunizante já começou para ser vacinado o paciente não deve ter apresentado febre nas últimas 24 horas e nem estar resfriado a vacina da gripe é indicada para todas as pessoas com mais de 6 meses de vida a vacina da gripe ela é aplicada de forma intramuscular então o paciente pode fazer tanto na região do deltóide que é no braço como na parte no bumbum que eles salam que é o ventroglúteo geralmente os pacientes relatam que não sentem nada mas pode acontecer dele ter uma dor no local da aplicação ficar um pouco vermelho inchado pode ter uma dor de cabeça um pouco de febre mas é um pouco mais difícil de ter geralmente ou eles não sentem nada ou eles sentem só a dorzinha no local mesmo a administradora Dagmar Garcia já está imunizada aliás ela e toda a família há muitos anos eu me vacino quanto a gripe assim que chega no mercado a vacina eu já procuro para fazer a vacinação logo para ficar protegida durante todo o inverno não só para mim como para minha filha o meu esposo a minha família inteira eu sempre recomendo recomendo para todo mundo desde que a gente iniciou a vacinação já há muitos anos não temos mais episódios de gripe na família então somos muito fiéis a ela e vamos sempre continuar fazendo doutora a gente viu então aí a reportagem mostrando como é que vai ser essa campanha de vacinação contra a gripe em 2023 quem é que precisa se vacinar toda a população? o ideal é que toda a população vacinasse mas a gente sabe que o nosso país tem dimensões continuais e a gente acaba não conseguindo ter essa amplitude o Ministério da Saúde ele elenca os grupos prioritários e que são as pessoas que tem mais risco de ter doença grave de morrer por influência pela gripe ou de descompensar algumas doenças que a pessoa tem e por conta da influência acabam piorando os seus sintomas então os extremos de idade que são crianças menores que 5 anos e adultos com mais de 60 os idosos então essas pessoas tem mais risco e estão elencadas como grupos prioritários as gestantes e as puérperas as mulheres que estão no pós-parto também tem um risco maior de adoecer por influência e ter doença grave os obesos então as pessoas que tem a obesidade como doença e a gente pega outras situações mas principalmente quem tem problema de coração quem tem problema de pulmão e quem tem uma deficiência imunológica então uma imunidade mais baixa então pacientes que estão fazendo quimioterapia pacientes transplantados de órgãos pacientes que usam corticoide em altas doses imunossupressores são essas as populações prioritárias além lógico dos profissionais da área da saúde porque se expõem a esses vírus de uma maneira mais intensa o pessoal de aldeias indígenas aldeados porque tem mais risco e quem trabalha e está em sistema prisional também pelo confinamento mas basicamente o que as pessoas precisam gravar crianças pequenas idosos e que tem risco de doença grave sim reforça porque principalmente as crianças e os idosos as crianças e os idosos tem um sistema imune menos competente do que adolescentes e adultos o que significa isso quando a gente é muito pequenininho o nosso sistema imune ainda não está apto ainda não está todo formado e não tem poder de brigar contra determinados patógenos quando a gente envelhece eu brinco que não é só o cabelo que fica branco o nosso sistema imune envelhece também e faz com que ele não seja tão apto a brigar contra alguns vírus e contra bactérias então como eu não tenho as minhas próprias defesas essas pessoas não têm as suas próprias defesas elas precisam de ajuda a gente precisa reforçar a resposta imunológica dela e como é que a gente faz apresentando o antígeno apresentando o bandido mortinho inativado lembrar que a vacina não causa gripe a gente apresenta para o sistema imune e aí quando ele se der quando se deparar com o vírus ali na vida real ele vai saber o que fazer muito bem e a partir do momento que as vacinas estiverem disponíveis para os grupos prioritários no primeiro momento nos postos de saúde o ideal é correr lá e fazer o mais rápido possível para se imunizar antes de começar e realmente a gente começar com o inverno mais rigoroso as vacinas elas demoram em média quatro semanas para ter o seu efeito máximo então para o nosso sistema imunológico reconhecer o patógeno produzir as defesas contra eles e se preparar então se a gente sabe que os vírus respiratórios que o vírus influenza ele circula mais nos meses de inverno então aí junho julho agosto a gente tem que estar preparado antes disso por isso que a campanha do ministério começa por volta de abril maio depende do ano um pouquinho mais cedo um pouquinho mais tarde por isso que as vacinas chegam na rede privada em março para as pessoas poderem se programar poderem estar preparadas para enfrentar o vírus quando ele estiver bombando quando ele estiver circulando de uma maneira mais intensa infelizmente ainda muitas pessoas subestimam a gripe achando assim é uma gripe isso não tem problema nenhum mas tem sim a gente vê aí pessoas sendo internadas em estado grave e pessoas inclusive morrendo por causa de uma entre aspas simples gripe a gente não pode subestimar e eu repito uma coisa é um resfriado comum que é uma doença de gravidade muito pequena outra coisa é a influência e quem já teve influência sabe muito bem do que eu estou falando é uma doença que te incapacita dói tudo tu não consegue fazer as tuas coisas e ainda se fosse só a dor vá lá mas ela tem o seu o seu grau de mortalidade de risco principalmente nessas pessoas mais frágeis mais debilitadas e é inadmissível você ter uma doença para a qual existe proteção existe prevenção e deliberadamente você optar por não se proteger ou não proteger a sua família ou não oferecer essa proteção para os seus filhos então é uma coisa muito delicada que as pessoas precisam começar a olhar novamente para isso como uma coisa boa não existe nenhuma teoria de conspiração que vacina é coisa ruim não muito pelo contrário vacina é coisa boa e elas estão aí elas são gratuitas quem não está nos grupos prioritários o governo pode procurar no sistema privado se protejam vacina é garantia de saúde e aí muitos se perguntam por que vacinar todos os anos? por dois motivos basicamente primeiro motivo a nossa resposta imune as nossas defesas contra a influência elas não duram para sempre tem algumas doenças que a gente vacina uma única vez na vida e está tudo certo febre amarela por exemplo é uma delas mas com a gripe não é assim com a influência a gente precisa que os nossos anticorpos vão caindo a gente precisa reforçá-los eles vão caindo a gente precisa reforçá-los então essa é uma dos motivos o segundo motivo é porque vírus são são bichinhos são micro-organismos que sofrem mutações então o que estava circulando ano passado é diferente do que está circulando agora o que circula no hemisfério norte é diferente do que está circulando no hemisfério sul do ponto de vista de vírus influenza e sempre há uma atualização dos vírus que compõem a vacina lembrando que nós temos as vacinas trivalentes ou trivirais que tem três tipos de influenza e as tetravirais ou tetravalentes que tem quatro tipos do vírus influenza nelas isso é atualizado todo ano conforme a circulação viral no mundo inteiro isso é monitorizado no mundo inteiro a vacina é feita especificamente para aquele ano então esses são os dois motivos pelos quais a gente imuniza anualmente as pessoas e a pessoa que ela for se vacinar contra a influenza e quiser já aproveitar para atualizar a carteira vacinal e fazer a vacina da covid é possível fazer ao mesmo tempo? sim, é possível a vacina da gripe ela pode ser co-administrada com outras vacinas logicamente não no mesmo sítio não no mesmo lugar mas dá para a gente fazer num braço no outro dá para fazer e é uma oportunidade única e muito importante para a gente fazer um catch up para a gente fazer uma revisão das carteiras de imunização e não perder oportunidade se tiver alguma vacina atrasada ou que não tenha sido feita ou que está com dose de reforço pendente é uma ótima oportunidade de a gente colocar isso tudo em dia doutor nosso tempo está encerrando e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais deixasse aí uma mensagem um alerta para os nossos telespectadores por favor a influenza está aí gente ela nunca deixou de existir ela é uma doença importante que é extremamente debilitante que tem uma morbe mortalidade que não é desprezível e é uma doença para a qual a gente tem prevenção então vamos olhar para as carteirinhas de vacinas não só também do ponto de vista da influenza mas outras doenças que são preveníveis por vacina vamos ficar de olho quando começa a campanha do Ministério da Saúde verifique se você está ou não incluído nos grupos elencados como prioritários pelo Ministério se não tiver vá buscar de outras maneiras em rede privada as suas imunizações a vacina contra a gripe está disponível e gente aquela história tu diz que saúde não tem preço mas doença custa muito caro tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista humano então vamos se cuidar vamos prevenir que é muito melhor do que depois a gente ficar correndo atrás de tratamento e sequelas certamente e falar em prevenção também as medidas de higiene podem ser colocadas aí em prática mais do que nunca etiqueta da tosse não sair por aí se tiver doente fica em casa cuidando das outras pessoas higiene de mãos pessoal seja tudo que a gente vem falando não vamos esquecer vamos continuar fazendo muito bem doutora obrigada muito obrigada pela participação aqui no Nossa Saúde um abraço grande bom trabalho para vocês aí para vocês também foi um prazer muito obrigada Nossa Saúde encerra aqui a gente se vê num próximo programa até lá a gente se vê